Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, eu vou fazer um bolo de mandioca aí eu vou gravar um vídeo e mostrar pra vocês como que eu faço meu bolo de mandioca eu comprei 2,5 kg de mandioca aí já está aqui ó, limpinha, já cortei ela todinha e eu vou bater no liquidificador aí pra ajudar o liquidificador, não ficar muito pesado eu vou colocando água, pode colocar água tá meninas? não muito né, por exemplo, eu coloquei uma porção de mandioca e coloquei um copo assim de água eu vou bater toda essa mandioca e volto pra continuar a receita então pessoal, eu já bati toda a mandioca num liquidificador colocando sempre um pouquinho de água pra poder não ficar muito pesado no liquidificador tá aqui ó, a massa eu já bati ela todinha agora eu vou passar ela aqui ó, nesse saco eu fiz esse saco aqui ó, com 2 panos de prato novo eu comprei 2 panos de prato novo, costurei aqui ó, em volta e fiz o saco porque esse saco aqui ó, tem a trama bem fechadinha então a massa não vai, na hora que você torcer aqui pra sair a goma e a água não vai, a massa não vai embora e aí eu vou tá在内裏 ó ó ó Vamos lá. Vamos lá. Se tiver alguém para ajudar vocês, é melhor ainda, porque uma segura o saco de um lado e outra do outro e torce para poder tirar toda essa água aqui, ó, tá vendo? Eu quero deixar essa massa bem sequinha, igual aquelas que a gente compra na feira. A diferença é que essa aqui fica mais saborosa, né, porque eu estou fazendo em casa, eu sei como que eu estou fazendo. Então, eu vou fazer esse processo em toda a massa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vê, não? Fica igualzinho a massa que a gente compra lá no... que a gente compra na feira. Aí, eu vou fazer esse processo aqui em toda a massa que eu bati no liquidificador e já volto continuando a receita. Bom, pessoal, já bati... já tirei toda a... a goma da... da massa, né, da mandioca aqui, ó. Passei no saco, como eu falei para vocês, ficou todinho assim, ó, né, não fica sequinha. A massa fica bem sequinha, parece aquelas massas... é igual a massa que compramos na feira, né? Aqui, ó, tá prontinha já a massa. Aqui, tá a goma, ó. Daqui vai sair a goma. Quando sentar aqui essa água, ela vai ficar toda branquinha no fundo. Aí, só eu jogar essa água aqui fora que a goma vai ficar aqui, ó. Vendo? Deixa eu ver se eu consigo tirar um pouco da água para ver se eu consigo mostrar para vocês. Ainda não dá, não. Se eu jogar agora, eu vou desperdiçar. Porque a água ainda não... a goma não baixou ainda. Então, no final do vídeo eu mostro para vocês. Então, daqui, ó, eu vou tirar a goma. Agora, eu vou bater no liquidificador. Eu vou... aqui tem 450 ml de leite de coco. Eu só ponho leite de coco, menina. Leite de coco de garrafinha, ou leite de coco fresco. Vai da preferência de vocês. Eu, no momento, só tenho leite de coco de garrafinha, então vou de garrafinha. Aqui tem uma xícara e meia de açúcar cristal. Aqui tem meia xícara de coco fresco ralado. Aqui eu tenho seis ovos. E aqui eu tenho quatro colheres de sopa de manteiga. Vou colocar uma colherzinha de chá de sal. Olha, aqui é rapidinho. É só bater... Vamos lá. Então... Agora eu vou pegar os ingredientes que eu bati aqui e vou adicionar Aqui ó, a massa depois que eu lavei ela, tudo e fiz todo o processo Ela vai ficar com um quilo e meio mais ou menos de massa Eu comprei dois quilos e meio de mandioca Depois de pronta a massa, ela vai ficar com um quilo e meio de massa, tá pessoal? Você coloca todos esses ingredientes aqui dentro, eu já bati no modificador Não vai fermento, tá? Eu não coloco fermento no meu bolo de mandioca Ela vai aqui mexendo A massa Esse bolo fica muito gostoso, pessoal Tomar com um cafezinho, um lanchinho da tarde, um café da manhã, fica maravilhoso A massa como fica, tá vendo? Ela fica assim, ó Tá? 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 Agora eu vou pegar uma forma Eu gosto de colocar uma forma pequena Acho que essa linha aqui é número 25, é 26, mais ou menos isso Não lembro a medida dela não, mas ela é pequena Porque como não vai fermento na massa Então se você encher aqui a forma, não vai derramar E o bolo fica bem alto, fica bem legal Eu vou ver se essa forma aqui Dá pra fazer só um bolo Se não deu, coloque em outra forma Mas eu acho que dá E aí 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 Pronto, meninas Tá aqui, ó Tá prontinho Agora eu vou pré-aquecer o forno Vou levar no forno por aproximadamente 40 minutos Aí quando estiver pronto, aí eu volto pra mostrar pra vocês Já ficou pronto Aqui, ó Como eu falei pra vocês, colocar numa forma pequena Porque aí o bolo fica bem alto Aqui ele ainda tá quente Acabei de tirar do forno Minha esposa desenformou ele Aqui, tá vendo? Que é uma delícia esse bolo Então, meninas Com 2,5 kg de mandioca eu fiz Fiz esse bolo Fiz a crepioca aqui, ó Lá está a goma Ela tá com água porque eu vou guardar na geladeira E ainda fiz aquela tapioca ali, ó Tá vendo? Aqui tá um cafezinho Pra me tomar com Com bolinho Então, meninas O vídeo de hoje É esse Como que eu faço Bolo de mandioca Como que eu faço a tapioca A crepioca e a crepioca E ainda a goma Pra poder fazer mais tapioca Se você gostar do vídeo Dá um like aí pra mim Compartilha esse vídeo Se inscreve no canal Assina e ativa o sininho E por hoje é só Que Deus abençoe cada um de vocês Valeu Valeu E por hoje é só